A gente falou de casamento, a gente vai conversar com a Drica por que o relacionamento vive as mulheres todas de rosa hoje. Tava a Suzana, agora a Drica e eu. Os relacionamentos vivem uma fase de conto de fadas, não é isso? Tudo bom, Rê? Como vai, meu amor? Todas de rosa hoje, eu percebi também. Olha que louco isso, né? Que coisa, sintonia. Sintonia. Existe uma fase de conto de fadas? Existe. Eu quero fazer um paralelo hoje aqui. Já vou mostrar seu livro. Gosta. Faça o paralelo. Porque os contos de fadas, as pessoas acham que eles acontecem só nos desenhos, nos filmes, mas isso mexe, né? Mas na verdade isso mexe muito com o nosso inconsciente, com o inconsciente coletivo e ele acaba se repetindo nos relacionamentos atuais, só que disfarçados. Então eu fiz um paralelo entre os casais célebres da história. Ai, que legal, Drica. É, com os relacionamentos de hoje em dia que podem estar acontecendo os romances, contos de fadas. Então conta pra gente, que eu já tô curiosa. Aí eu quero fazer um paralelo primeiro com as três fases. Eu vou explicar o que significa essas três fases. Porque o conto de fadas, na verdade, ele não passa da primeira fase. Ele morre na primeira fase. Sabe aquela coisa de gente que atinge o sucesso, o auge da carreira e aí falece? Você tem Marilyn Monroe, Ayrton Senna, James Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tanta gente. Então é um sucesso avassalador. E depois morre. E depois morre. Então é isso. E o que isso tem a ver com o relacionamento Drica? Muito, porque é assim que acontece nos contos de fadas. Ele atinge um ápice, que é a fase de encantamento, mas ele morre antes de passar pra segunda fase, onde vão acontecer os problemas, os desafios e também o aprendizado. Então fica aquela eternização do amor. Vira um mito na vida da pessoa. E uma maldição, por quê? Vai passar? Vai passar. Então eu trouxe um paralelo, eu até peguei essas pulseiras pra gente fazer um desenho ali. Que legal, né? Então a gente tem três fases do relacionamento. A primeira, que é o conto de fadas, ela é quando você conhece uma pessoa e se apaixona e há uma fusão de almas aqui, né? Então tudo no outro encanta. Aqueles pequenos defeitos que no futuro vão te incomodar, você acha bonitinho. Aí fala, ah, isso vai passar, a pessoa vai mudar. Tudo na pessoa é o máximo. Você não enxerga nada, tá na fase de encantamentos. Então existe essa fusão. Isso é normal e natural. É natural. Todo mundo passa por isso. Então, principalmente na adolescência, no começo da vida adulta. Então essa fusão na primeira fase, onde não se enxerga muito nada, né? Nessa fase é onde também vão acontecer os contos de fadas. Com um fator que agrega, que é o fator externo, que pode ser auxiliado por uma pessoa ou uma situação. É um fator externo que vai se opor a essa relação e vai fazer com que eles se unam, o casal se unam ainda mais e se fortaleça. Não entendi. Não entendi, eu vou explicar. Então imagina o Brasil sendo atacado por um país externo. Tá. Nós temos muitos problemas no Brasil, inclusive políticos, né? Sociais, econômicos. E aí o que vai acontecer? Esses problemas vão ser diminuídos, redimidos, porque o país... Tem um problema maior pra resolver. Tem um problema maior pra resolver. Que é a invasão. É a invasão. Mas então, mas no relacionamento? Então, no relacionamento conto de fadas, ele vai, que é dessa primeira fase, todo relacionamento conto de fadas, e hoje eu trouxe cinco exemplos, cada um vai sofrer uma influência externa diferente. E aí o pessoal de casa vai saber, puxa, eu já vivi isso. A minha sogra, uma amiga... Isso, a enteada, a família, diferença de classe social, racial, religiosa. Então todos esses fatores externos vão colaborar pra que essas duas pessoas fiquem lutando com aquelas espadas pra se defender dos outros e não se enxerguem. E se fortaleçam como casal, como fusão. Isso, que aí é a segunda fase. Agora eu entendi perfeitamente. Aí, vamos pra segunda fase. Nessa segunda fase, quando passa o conto de fadas, o que que acontece? As pessoas vão se distanciar. Porque antes só existia o nós. Tudo era tudo, vamos fazer todo mundo junto. Eu quero ir no supermercado, eu vou junto. Eu vou no shopping, eu quero ir junto. Todo mundo quer fazer tudo junto. Na segunda fase, tudo que você achava bonitinho no outro, aí passa a te incomodar. Então vocês vão estar unidos, lado a lado, mas enxergando as diferenças. Aí fala, mas tudo nessa pessoa me irrita, tá cheio de defeito, deixa a toalha em cima da mesa, ela tá sempre atrasada, tudo começa a te incomodar. Ele é chato, só caiu ao cinema. Ele é chato, só fica vendo futebol. E aí você fala, isso aqui não vai dar certo. Isso acontece muito nos dias de hoje, que estamos em relacionamentos muito imediatíssimos. Interestas, né? Esse negócio da fila anda. Então, a pessoa não tem paciência pra passar pra terceira fase. Na segunda ela já desiste. Fala, não, é muito diferente de mim, não vale a pena eu investir. Mas vale a pena insistir se você já tá vendo as diferenças, Drica? Então, porque se a pessoa não mexe com alguma coisa estrutural sua, que é isso que eu ensino no livro, os seus valores próprios, a sua individualidade, vale a pena investir. Porque se você não investir, você vai largar aquela pessoa e vai atrair uma parecida ou pior. Porque aquele problema tem que ser resolvido. O outro, na verdade, nessa segunda fase, ele vai ser exatamente um espelho de você. Então, o que eu critico nele tá em mim. Tá em você. Se você se tornou uma pessoa ciumenta, possessiva, insegura, são defeitos seus que têm que ser corrigidos através desse espelho que a outra pessoa só tá funcionando pra te espelhar. Podem ser traumas de infância, pode ser coisas de ex-relacionamentos que você acha que aquela pessoa tá te trazendo de volta. E isso é a coisa mais importante do relacionamento, porque o outro te traz a oportunidade de você aprender e melhorar. Então, essa é a segunda fase. Essa é a segunda fase. A terceira fase, quando isso passa e você investe, você começa a entrar em harmonia. Ah, gostoso. Ah, deixa eu só fazer um adendo. Faça. Nessa segunda fase, onde as pessoas estão lado a lado, elas também podem estar um em cima do outro. Sabe aquele relacionamento onde um compete com o outro? É como se tivesse duas filhas, positivo com positivo. E eles são líderes, sabe? Aquela coisa de alfa, personalidade alfa. Então, um compete com o outro e ele quer abafar o outro, vampirizar a energia do outro. Então, um cresce e o outro fica sugado. Mas esse relacionamento vale a pena investir? Pode ser bem sucedido? Acontece na segunda fase. Acontece? Na segunda fase. Olha só. É uma fase de evolução e crescimento, para se adaptar a essas duas energias. Tá. E pode acontecer o contrário, a repulsa, negativo com negativo, onde há indiferença. A pessoa desiste da outra, não se preocupa mais, não pergunta mais nada, não está nem aí para você. Então, tem aquela indiferença. Então, isso também pode acontecer na segunda fase. Tá. Você está passando em casa, por isso, abre os olhos. E a terceira fase é a fase da harmonia, onde a comunicação é mais harmônica e você reconhece que exatamente as diferenças do outro vão contribuir e te complementar no que você precisa. Então, se você é uma pessoa muito agitada, de repente você atrai um parceiro que é mais calmo, que pensa mais antes de agir. Nessa terceira fase, você tem que somar o que é de diferente no outro e trazer para a relação. Então, ainda existe a individualidade de cada um, o espaço que tem que ser preservado e as coisas em comum, que é eu, o tu e o nós. O que são essas coisas em comum? Objetivos materiais, emocionais e também espirituais, que fazem com que as pessoas consigam ver um futuro para essa relação. É muito gostoso quando a gente sente, ou quando a gente vê o casal, que tem os mesmos objetivos materiais e espirituais, né, Drica? Muito bom, né? É. É importante. Às vezes, você diz, ah, eu não quero ter filha e a pessoa quer ter três filhos. Ah, eu não quero morar em São Paulo, não quero morar em centros urbanos, quero morar no interior. E aí, essas coisas têm que ser combinadas, né? É óbvio que ao longo do relacionamento, esses contratos são renovados, modificados e acertados. Isso é normal? É normal. O amor é que nem uma borboleta. Ele tem a metamorfose e ele precisa se expandir para amadurecer, né? Então, quando um reclama que ela mudou ou que ele mudou, essa mudança faz parte do relacionamento? Faz parte do relacionamento. Mas quando o casal já passou pela segunda fase, é muito mais fácil acertar isso. Eles já estão, os acertos são bem menores. Eu acho que o difícil é a segunda fase, onde existe essa acomodação de objetivos diferentes. E que vem depois de um encantamento, né, Drica? Isso. Então, tá tudo maravilhoso. Aí, de repente, vem a vida real, causa uma dificuldade. No livro, eu vou pedir para ele colocar aqui, vamos ver se ele consegue aproximar. Ah, e dá sim. Aqui as três fases, né? Ele consegue mostrar aqui para mim? Consegue. Fica legal. Aí dá para mostrar bem essa interseção, né, que aparece nas três fases. Que é esse o movimento mesmo, Drica. É, o movimento. Que você foi explicando e a gente... Aí a gente entende os movimentos da vida, né? Hoje em dia, o que você tem observado? Que os casais passam da segunda fase ou não? É. Eu acho que eles desistem na segunda fase porque é muito difícil. E aí, o que acontece? Não, essa pessoa não serve para mim. Vou arrumar outro namorado ou outra namorada. E aí, o que acontece? Passam um tempo, os problemas voltam a acontecer. Quem é ciumento continua ciumento. Quem é seguro, continua inseguro. Quem é preguiçoso, continua preguiçoso. Agora, por exemplo, se eu estou num relacionamento, entro na segunda fase e desisto. Certo. Depois, um tempo, cai a ficha de que, poxa vida, poderia... Esse relacionamento poderia evoluir para uma convivência bacana, interessante. Vale a pena retomar esse contato com essa pessoa? Com certeza. Vale a pena, Drica? Vale a pena, com certeza. Se há vontade das duas partes, por que não? Eu gosto muito de uma expressão, é do Calil Gibran, que diz que você é uma coluna e a outra pessoa é uma coluna. Ou seja, você é uma individualidade, a outra pessoa é uma individualidade, segurando o teto. E o teto é o amor. Se você sai, o teto cai. Precisa das duas colunas. Só que esse amor... Muito linda a imagem. Não é bonita? É, muito linda. Só que esse amor, o que é o amor? O amor não existe sem a liberdade. E as pessoas não conseguem definir muito o que é liberdade, né? Boa. A liberdade, eu sinto que é o espaço que você tem para ser você mesma. Sem verdade não há liberdade, sem liberdade não há amor. Então, essas três pilares são muito importantes. Você ser verdadeiro com você, ser você mesmo, não se corromper pelo outro para entrar na relação e se flexibilizar tanto, preservar a sua individualidade e dar o espaço para a outra pessoa ser ela mesma. Isso, Drica, também é um outro desafio, né? Você não ceder muito, não se flexibilizar tanto, porque você pode deixar de ser você em função do relacionamento. Isso. Aí, naquela segunda fase vai ser o seguinte, um personagem se relacionando com outro personagem. Aí a casa cai. Como assim? Ah, tá. Né? Porque você está vendendo um personagem, você não está sendo você mesma. Então, não tem como. Não é real. Uma hora cai e não vai passar para a terceira fase. Então, vale a pena falar a verdade, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sinto, o que eu não sinto. Sim, porque senão é perda de tempo. Uma hora a máscara cai, não era aquilo que você estava buscando, você vendeu um personagem para a pessoa, ela vai se decepcionar, né? Tá. Tem muito relacionamento de conveniência que a gente vai falar aqui nesses exemplos dos casais da história. O primeiro. Vamos falar do primeiro? Vamos. Agora a gente tem que falar rapidinho, mas eu quero saber de todos, vai. O primeiro é a Romeu Julieta, que é o mais conhecido de Shakespeare. O que que acontece? No exemplo do conto de fadas, eles se apaixonam, só que o agente de fora que está fazendo a oposição para que eles se unam e não se enxerguem, os defeitos que todos têm, é a família. Então, se você passou por um relacionamento onde as famílias se opuseram, elas eram contra, faziam essa força contrária, o que que acontece? A tendência é que você se una com o parceiro, não enxergue os defeitos dele e lute, como eu falei do Brasil, para defender as pessoas de fora. Perfeito. Só que em todo conto de fadas, que são pessoas predestinadas para o seu relacionamento, fada quer dizer destino, essas pessoas ou morrem no final da história ou são... É trágico. É trágico. Todo conto de fadas é trágico. Tá. Então, o que a gente vê na Disney, nessas coisas de novela, a gente não vê a segunda fase, para na primeira. Acabou. E foram felizes para sempre, só que não mostram depois. Outro casal. Outro casal. Vamos lá. Bentinho e Capitu, para a gente voltar para o Brasil. Machado de Assis. Isso, Machado de Assis. Isso. Aí o agente de fora, dessas duas pessoas que se gostam, é o ciúmes do Bentinho, né? Que acha... É imaginário esse ciúme, nada foi provado, que o amigo Escobar tenha tido um relacionamento com a Capitu. E um filho com ela. Ele nunca consegue provar isso na história. Então, o que é esse triângulo amoroso? Tem casais que sempre atraem pessoas que estão num triângulo amoroso. Sempre tem o terceiro elemento da história. Para perturbar. Para perturbar e fortalecer a relação. Porque a pessoa fica focada em defender o de fora novamente e não enxerga o de dentro. Pode ser a sogra, o enteado, uma amante. Esse triângulo amoroso é formado como agente do conto de fadas. No caso de Bentinho e Capitu também. Ela morreu e ele ficou louco, né? Se isolou do mundo. Sem ter certeza de nada. Sem ter certeza de loucura da cabeça da pessoa. Terceiro exemplo. Muito legal. Muito legais os exemplos que você trouxe. É? Gostou. Tristão e Isolda. Eita. O Tristão era um cara super simples, um cavaleiro. Ia buscar a Isolda que era prometida para o seu tio. O tio que era rico e tal. No caminho de volta, a noiva se apaixonou por Tristão. Eles se apaixonaram. Só que por conta da sociedade, conveniência das coisas, de status social, esse casamento que era um casamento prometido não poderia ser desfeito. E muitas vezes no dia de hoje você vê casamentos por conveniência, por status social, por razões financeiras, de segurança. Outros motivos que não o amor. Que não o amor. Faça a segurança. Boa, Adriana. Exatamente. E os dois morrem na história, a Tristão e Isolda de tristeza, depressão mesmo por não ficarem juntos. Abelardo e Heloísa. Esse é um casal de verdade que aconteceu no século XII em Paris. O túmulo deles está lá até hoje. Então, o que era Abelardo e Heloísa? Abelardo era um professor que foi contratado pelo tio da Heloísa para dar aula para ela. Naquela época, no século XII, a igreja detinha o poder intelectual, só a igreja que tinha sabia a literatura, então ele era ligado à igreja e veio dar aula para a Heloísa. Só que eles se apaixonaram. Tiveram um romance escondido, tiveram um filho, até que o tio descobriu o que estava acontecendo. Mandou castrar o Abelardo, ele foi virar monge e ela num convento. Então, o que acontece hoje em dia nesses contos de fadas de Abelardo e Heloísa? A diferença de idade, sendo um fator de oposição e fortalecedor do relacionamento. As diferenças raciais, que a gente vê muito hoje falando na mídia. E as diferenças religiosas, porque às vezes os casais não ficam juntos porque tem religiões diferentes, a família não aceita. Então, é esse agente opositor. E como que eles acabaram? Abelardo e Heloísa, eles trocaram cartas até o final da vida. Ele ficou num convento e não se encontraram mais. Não morreram. Olha que triste. Soltou um. Conte. Dante e Beatriz. Vamos para Dante, que é um poeta. Esse é o último exemplo e é para aquelas pessoas que têm relacionamentos utópicos. Dante conheceu Beatriz aos nove anos, se apaixonou por ela, mas nunca teve contato. Moraram em cidades diferentes, cada um casou e teve sua família. Mas ele nunca esqueceu Beatriz, ficou na imaginação. Então, o agente opositor desse relacionamento fictício... É a idealização. Idealização. E muita gente acha, fica platonizando, não, porque aquele chefe ou um cara que é casado, uma mulher que é casada não, porque eu sou apaixonada. São relacionamentos impossíveis, onde não tem a mínima chance de acontecer. Isso acontece na cabeça da pessoa. E o pior, aquela pessoa que espera o cara do passado, que vai voltar. Então, fica a idealização do relacionamento perfeito e é um conto de fadas. Então, são cinco exemplos de conto de fadas. E muito legal para a gente se analisar e ver, porque eu acho que a gente passa pelos cinco exemplos em fases diferentes da vida, né, Drica? É, na hora que você foi falando, eu fiquei me identificando em algum momento da vida. Imagino que as pessoas de casa também. Drica Riel tem um site que é dricariel.com, o telefone dela é 947-577-374, 947-577-374. Pode mandar mensaginha para o YouTube. E no YouTube, pode mandar mensaginha pelo WhatsApp e no YouTube. E no Instagram... 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 Drica Riel, Drica com dois Cs. Drica Riel. E esse livro, o livro secreto do amor, um guia completo. É para a gente ler, reler, ter como cabeceira olhando assim. É, esse que eu falei do conto de fadas é um dos capítulos que chama depois do Felizes para Sempre do livro. Que lindo. Eu queria ler um poema para acabar, posso? Vai. Pode. Ah, é muito fofo. Drica Riel. Então, olha só que legal. Amar não é deixar de ser e desaparecer para o outro crescer. Amar não é ceder por temer que o outro possa não te querer. Amar não é sofrer e esquecer o passado sem nada aprender. Amar não é morrer por ter no outro sua única razão de viver. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Tá linda de rosa. E você também. Obrigada, viu? Isso é conversa para horas, né? Não é? É. Falei pra caramba. Obrigada pelo fato. Não, falou o que a gente precisava ouvir. Muito obrigada, viu, Drica? Você é muito generosa. Você que é.